Terminam neste domingo, dia 25, as inscrições para o Qualifica Mais, o programa de qualificação profissional voltado para a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho. Os cursos são Programador Web, Programador de Dispositivos Móveis e Programador de Sistemas. As aulas começam no dia 24 de maio. A expectativa é formar mais de 6 mil profissionais para ocuparem vagas na área de tecnologia da informação e comunicação. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Quem estiver interessado em participar de um dos cursos do programa deve ir à página de inscrição no endereço gov.br barra qualifica mais. O candidato deverá preencher o formulário escolhendo até duas opções de curso. Para participar é necessário ter o ensino médio completo e ser morador de uma das 11 regiões metropolitanas a seguir. Salvador, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Florianópolis, Joinville, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Campinas. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lana Cristina.